Cartão de crédito SX, como efetuar pagamento de fatura utilizando o saldo disponível em conta? Bom pessoal, primeiramente eu quero informar para vocês que o benefício de você estar pagando a fatura do seu cartão de crédito com saldo em conta é em menos de um minuto. Esse valor da fatura já é liberado, já está disponível em seu crédito, bem diferente da forma tradicional, que é pagar via boleto, que demora entre 2 a 3 dias úteis para estar liberando novamente o seu limite de crédito. Então dessa forma é bem mais prática e também mais rápido. E eu vou estar te mostrando passo a passo agora no canal. E lembrando que se você não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, para ativar as notificações e deixar um like forte nesse vídeo, tá bom galera? Para fortalecer, ok? Então vem comigo! Bom galera, o primeiro passo é você estar logando aí no aplicativo da Way, colocando a sua senha. E em seguida, quando abrir o aplicativo, você vai vir aqui e mostrar o saldo. Eu já posso ver aqui o valor em aberto da minha fatura, 681. Vou estar dando um toque aqui, para conferir. Beleza pessoal, aqui ó, lançamento em aberto, 681.04, com vencimento em 30 de junho. Hoje é 23, né? Vou estar adiantando, né? Que ela já fechou, né? Está fechando hoje. Aqui eu tenho abaixo, pessoal, a opção pagar fatura e gerar boleto, né? Como eu falei anteriormente, se você pagar via boleto, demora em torno de 2 a 3 dias úteis, né? Para estar sendo compensado aí o valor. E outra coisa pessoal, você ainda vai gastar para fazer impressão, né? Caso você não tenha impressora em casa, você vai ter que pagar essa folha de impressão, né? E pagando com, o saldo em conta é bem mais prático e mais rápido, né? Porque, além de você não ter que se deslocar da sua casa, né? Para pegar fila, para gastar com impressão e etc. Você já libera na mesma hora seu limite aí da fatura, né? Bem legal. E o passo aqui pessoal é o seguinte, você vai vir em pagar fatura. Aqui ele já te informa aqui, ó, o saldo disponível em conta, né? Aqui é 781, né? Mais o limite aí de 1.281, né? Que é o limite do cheque especial. Então aqui, pagamento total 681,04 centavos. E você vai vir aqui em continuar, né? Caso contrário pessoal, se vocês querem pagar aqui um outro valor, né? Você toca nessa segunda opção. E aí você seleciona o valor, né? Que você está querendo pagar, né? No caso um valor mínimo, é inferior a esse valor, ok? Nesse caso aqui como exemplo, né? Irei pagar o total mesmo. 681,04 centavos. Você vai vir aqui em continuar, ó. Confirmação do pagamento. Você confirma o pagamento no valor de 681,04 centavos. Aí você vem em confirmar. Em seguida será validado o ID. Pagamento realizado com sucesso. Né, galera? Vocês podem ver aqui que já foi feito, né? Que é o comprovante. Vou estar aqui tirando o print aqui dessa tela. E aí em seguida, pessoal, vocês podem também estar salvando aqui, ó, né? Salvar comprovante. Você pode estar compartilhando com alguém. E etc. Né, galera? É bem simples, né? Bem prático, bem rápido. Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês se realmente já está disponível o limite, né? Aí você vai vir aqui, ó, ir para a tela principal, né? Logo aqui abaixo, ó. Você dá um toque. Aí você vai clicar aqui, né? Nesse olhozinho. Bom, galera, vocês já observam aqui, ó, que a faturinha aberta, né? Já foi zerada, né? Vocês podem ver aqui. O vencimento é 30 de junho, né? Já foi pago. Ou seja, não estou mais devendo nada, né? Limite disponível aqui 209, né? Vou estar dando um toque. Aí, pessoal, vocês já podem ver aqui, ó. Limite disponível total, 808 reais, né? Aí eu estou devendo aqui a próxima fatura do mês de julho, que ainda vai vencer. Tá aí aberta aí no valor de 589. E é isso, pessoal. Bem simples, né? Bem prático, bem rápido. Como eu mostrei pra vocês aqui anteriormente, ó, a fatura já foi fechada, já está zerada, né? O valor já foi pago, já está zerada aqui a fatura. E é isso, pessoal. Bem simples, né? Bem rápido. E você pode estar utilizando aí esse limite na mesma hora pra fazer novas compras, ok? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero ter te ajudado. É a forma bem prática aí e rápida de estar pagando a fatura do seu cartão SX. E se gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo pra fortalecer, tá bom? Valeu, tamo juntos e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí